Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, muito bem. Os primeiros episódios de 2021 chegamos até 2021. E eu tenho o prazer de receber, entre as vozes que a gente queria muito ouvir aqui, no podcast, o biólogo, professor também, doutor em zoologia, com postdoc em ecologia, também meu colega de podcast, mas que é um programa de rádio, né, o Ciência etc., Hugo Fernandes. E aí, Hugo, tudo bem? Beleza? Prazer. Prazer é todo, todo, todo meu, Paulina. Sou seu fã. Estou aqui, realmente, o convite, pra mim, é mais que satisfatório aqui. De verdade, é um real prazer de estar aqui, no Vozes do Planeta. E é uma referência pra todos nós. Valeu, meu querido. Bom, pra quem não conhece, eu acho que duvido, porque apareceu aqui entre as vozes que vocês queriam ouvir esse ano, aqui no Vozes do Planeta. O Hugo faz um trabalho fantástico. Hoje, eu considero um dos principais comunicadores de divulgação científica que a gente tem no Brasil, com uma linguagem bastante acessível e bastante importante no momento que a gente está vivendo com relação a fake news, a divulgação de coisas erradas e mentiras, né, vamos dizer no português bem claro. Hugo, minha primeira pergunta era nesse sentido, te conhecer um pouco mais nesse quesito da comunicação. Como é que ela chegou na tua vida? E hoje ela toma bastante espaço, né, na sua vida. Eu imagino que deva ser uma alegria grande isso. Mas como é que a comunicação chegou aí pra você? Eu sou um jornalista que desviou o caminho, talvez? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu entrei numa rádio, rádio jovem, rádio rock, né, então eu falava em falsete, como todo locutor de rádio jovem que fala desse jeito, assim, falando em falsete todo o tempo, muito rápido. Só que isso foi um processo bem acidental, assim. Eu até costumo dizer, eu era bem... Eu era pior que nerd, viu, Paulina? Eu era CDF, eu acho que a rádio me salvou, a rádio me... Eu costumo dizer isso, assim, a pessoa que só estuda, só estuda, precisa ser salva também, porque depois o mundo dá uma surra nela, né? No meu caso, eu acho que eu fui vacinado, né, dessa surra, quando entrei pra rádio aos 15 anos e isso me deu choques de realidade, mas, sobretudo, a possibilidade, nem a capacidade, a capacidade eu fui desenvolvendo, mas a possibilidade de poder falar com as pessoas de uma forma acessível. Obviamente, naquela época, eu nem sonhava em ser biólogo. Eu me fui decidir pela biologia já no último ano do ensino médio, porque eu tive uma decepção na rádio. Adolescente é assim, né? Tem uma decepção, eu acho que o mundo acabou e tem que mudar de... Tem que mudar de... Ah, Dani, se eu vou pra outra coisa, eu não queria mesmo. Eu vou pra outra coisa. Mas foi uma ideia que deu certo, assim, uma decisão tanto quanto irresponsável, porque eu costumo dizer isso, eu não... Queria muito contar essa história de que eu fui uma criança bióloga, que sempre trabalhou... Sou eu e trabalhar com animais? Não é o meu caso, pelo contrário, eu queria... Queria ser jornalista. E então, acho que a pergunta era o contrário, né? Como é que a biologia chegou pra você? Foi exatamente assim. Eu tive uma decepção na rádio, coisa de adolescente mesmo, só que eu gostava muito de estudar biologia, né? Era, sem dúvida, uma das minhas matérias preferidas. E aí, eu já tinha feito o Olimpíada, fui campeão de uma Olimpíada. Eu acho que isso traz pra gente uma, sabe, uma noção de que você tem uma... Nossa, eu devo ter nascido pra isso, porque eu ganhei uma competição... Que é bobagem, mas eu gostei daquilo. E entrei na analogia e gostei de cara, assim, mas eu demorei pra me encontrar lá dentro, né? Mas a comunicação, ela foi aparecendo, assim, né? Mesmo depois que eu já tinha entrado, ela foi meio que aparecendo algumas vezes, assim, dando sinais. Um dos maiores sinais é que eu entrei pra biologia, só que os meus melhores amigos eram da comunicação. A minha namorada, na época, era da comunicação. O meu time de futebol era da comunicação. A minha banda era da comunicação. Então, a placa de formatura do curso de comunicação dos meus amigos, eles fizeram a vontade de colocar a minha foto. Sensacional! Muito legal isso, né? Então, eu sempre estive ali no ambiente. E depois, informado, que ela veio aparecer enquanto eu comecei a escrever nas minhas redes sociais. E depois, em 2014, quando eu fui chamado pra um TEDx. E aí a chave vira completamente e eu passo a profissionalizar isso. Os TEDs, né? Esses TEDx são impressionantes a forma como chega a comunicação pras pessoas, né? E aí, já aproveitando que a gente está no papo sobre comunicação barra divulgação científica, você explicar um pouco pra gente, né? Qual que é a diferença, se é que hoje existe, você vê a diferença entre divulgação científica e uma comunicação da ciência no momento que a gente está vivendo hoje. Também já com uma análise desse momento crucial que a gente está vivendo, onde a gente vê pessoas defendendo terra plana e outros negacionismos bem assustadores. Olha, tudo é uma questão de semântica, né? Da forma que eu falo, que referências você escolhe pra poder definir o que é divulgação científica e comunicação científica. Pra ser didático, eu costumo separar. Mas só pra ser didático, e não pra ser um regulador da coisa. Por quê? Assim, de uma forma muito didática. Quando alguém está na graduação, mestrado, doutorado, enfim, e faz um pôster de congresso, isso é uma comunicação científica. Ele pegou um trabalho de um ano, dois anos, três, quatro décadas, e colocou em um papel de 90 centímetros, um pedaço de lona ou de papel, ou de papelão, enfim. E isso é comunicação, sem dúvida. Ele está ali comunicando. Quando ele dá uma palestra, isso é uma comunicação científica dentro do seu ambiente acadêmico. Costumo dizer que divulgação científica, ela é um pouco mais complexa e não necessariamente ela é algo que comunica sempre pra fora das paredes acadêmicas. Ou seja, não é o fato de você comunicar pra fora da sua parede que torna aquilo divulgação. Onde que eu costumo definir? Divulgação é um processo que vai, para além de comunicar uma pesquisa, ela vai também levar, popularizar e democratizar um determinado conhecimento, uma área do conhecimento para um determinado público. Exemplos, pra gente deixar isso bem prático. Já falei do pôster como exemplo de comunicação, uma palestra como exemplo de comunicação. Se alguém faz um blog, por exemplo, só pra graduandos, mas um blog sobre a vida acadêmica, sobre como funciona a pós-graduação, sobre como é a carreira de um cientista, sobre verdades e inverdades sobre a carreira acadêmica, isso é uma divulgação científica, mesmo que o público seja completamente dentro da área da academia. Porque ele está democratizando algo muito maior do que uma informação científica. Então, como eu costumo definir, a comunicação científica informa, e a divulgação científica, que é uma forma de comunicação, informa e forma também. Ela forma opiniões. Ela forma uma maneira de enxergar a vida através dos olhos da ciência. é diferente simplesmente de sair um artigo na Science, na Lancet, na Nature, e eu tentar adaptar a linguagem para fazer com que você entenda. Isso também é divulgação. Isso também pode ser referido até como comunicação científica, até não, principalmente como comunicação científica. Mas a divulgação científica, enquanto definição, não é mais ampla do que isso. E devemos lembrar também que ela é uma área do conhecimento. Existem pós-graduações nisso. Existe doutorado nisso. Existem revistas que falam sobre isso. Mas, o que eu costumo dizer, depende muito da referência que você usa. Tem pessoas que colocam isso tudo num bolinho só e tem excelentes argumentos para isso também. Hugo, a gente está à frente do maior desafio da modernidade, vamos dizer assim, da humanidade nesses tempos modernos, que é sobreviver. É um planeta em colapso com um vírus que... Um vírus. E a gente está vendo também um segundo vírus bastante, não só exclusivamente do Brasil, mas global, o que é a questão da disseminação de informações falsas. Disseminação... Às vezes, parece que é um ódio contra o conhecimento. É o contra-conhecimento que é colocado. Como é que você está vendo a gravidade desse momento? E dentro do que a gente está fazendo, que é popularizar também a ciência, incluo aqui o Vozes do Planeta nessa tentativa, se ainda pode fazer efeito, se trabalhar só com bolhas ainda é um caminho, ou vamos sair tentando furar o que se fala furar as bolhas? Enfim, um painel muito louco que a gente está vivendo, não é, Hugo? Olha, a internet é sem dúvida um local de redenção, enquanto democratização do conhecimento, enquanto visibilidade para quem não tinha, enquanto voz para quem não tinha, enfim. Só que, por exemplo, idiotas também nunca tiveram tanta voz, e agora tem. a internet é protagonista e antagonista deste processo de comunicação. E hoje, mesmo considerando a permanência dos poderes de comunicação tradicionais, televisão, rádio, imprensa, de uma forma geral, a internet é a tônica de todas elas hoje, ela é a que consegue costurar, porque não se faz televisão sem internet hoje, para nada, nem para levantar um roteiro, nem para medir o impacto daquela notícia. Então, o que a gente precisa partir no início dessa discussão, o que é? Nós temos uma ferramenta que precisa ser analisada e entendida, que é a internet. Então, esse é o componente número um. O componente número dois é a atual situação política do país e do mundo de uma forma geral. Só que, se a gente olhar dentro de uma ótica histórica, a gente vai ver que coisas como essa, tudo bem, não estão amplificadas, mas momentos como esses já aconteceram. Quando novas formas de comunicação se tornam massificadas, você tem um certo caos dentro do ambiente até que isso se regule de alguma forma, seja por força do Estado, seja pela própria regulação social. E a gente já está assistindo isso de alguma forma. O debate está vindo. há pouco tempo atrás não tinha nem a agência de fat-checking. O IFAS ficou reinando sozinho durante anos e anos e anos até chegar aos fatos, até chegar a lupa e várias outras. Então, as coisas estão mudando já. Você vê, inclusive, a necessidade de debater isso sobre uma regulação de Estado, o que também é algo que não é mágico. regula via Estado e isso vai se transformar no mar de rosas. Pode piorar. Então, qual é a condução política que a gente está dando para essa discussão? Tudo isso dentro do que a gente está chamando de infodemia, essa pandemia de informação, está relacionada com a alta capilaridade que o sentimento de grupo provoca nas pessoas. Você ser aceito num grupo é tudo que você precisa para estar bem. A nossa felicidade, eu falo tudo que você precisa com um extremo exagero. É uma coisa muito importante para que a gente esteja bem. Isso está muito relacionado com a nossa produção de citocina, com a nossa felicidade. E parte dessas pessoas que disseminam, mas principalmente que são mordidas pelas fake news, são pessoas que, de alguma forma, foram excluídas de determinados grupos. Então, esse é um outro componente. Um outro componente é que pessoas que estão trabalhando para que as fake news não sejam disseminadas, estão estabelecendo uma tática de empurrar negacionistas e potenciais negacionistas para o outro lado, ou seja, estão excluindo de um grupo, elas vão ser abraçadas por alguém. Então, existe uma gama imensa, Paulinho, de fatores para explicar o que a gente está passando nesse momento. E para problemas complexos, as soluções precisam ser sistêmicas. não há uma via de solução. Há várias, só que elas precisam estar concatenadas de alguma forma. Do lado de cá, bom, eu não sou político, eu não sou CEO de uma rede social, eu sou divulgador científico. Então, do lado de cá, eu preciso pelo menos tentar entender o que a minha área do conhecimento mostra para que a gente chegue em uma solução plausível e eficaz para pelo menos resolver uma dessas luzinhas que vão se conectar com outras em prol de uma solução. E a história mostra que a gente sempre consegue. No meu caso, é estudar as melhores formas de falar com as pessoas e abandonar um pouco, inclusive, aquilo que me vem assim no peito, que quase sai sem algum tais de às vezes enxengar e você engole bonitinho e tenta tecnicamente comunicar da melhor forma. Eu acho que dentro total sentido do que você está falando e dentro do que você relatou, acho que a própria questão desse hype, ou seja, desse hype não, acho que desse aumento considerável na audiência que vocês divulgadores científicos têm recebido ao longo da pandemia mostra justamente isso, primeiro uma deficiência e uma também saturação de uma fórmula de comunicação que as pessoas tinham e uma busca também por conhecimento mas que seja também facilmente digerível, né? Assim, às vezes é muito chato também, às vezes é muito a forma como são colocados, então ter uma facilitação baseado no conhecimento científico está totalmente de acordo. Bom, eu trouxe o Hugo aqui, eu nem imaginava que a gente ia passar metade do tempo da nossa conversa falando sobre comunicação mas faz totalmente sentido, é a ponte que a gente precisa hoje para um mundo, uma sociedade democrática que tem acesso à informação, à manutenção também da democracia, da possibilidade do conhecimento que se leve para mais pessoas, é isso que a gente sempre acredita e promove aqui no Vozes do Planeta, Hugo. Bom, em paralelo a isso, em paralelo não, o pano de fundo de tudo isso é uma degradação ambiental, é uma degradação social e política que a gente está vivendo especificamente no caso do Brasil para tratar dessa pandemia, então eu queria usar, no bom sentido, já que você está aqui hoje como nosso convidado, deixa toda a sua sua expertise nessa comunicação, já tratamos aqui no Vozes do Planeta ao longo de 2020, trouxe a Marcia Chame da Fiocruz, Ana Lúcia Torinho para falar sobre ecologia e a pandemia, a zoonose e a pandemia, mas eu nunca é tarde para ir, nunca é demais reforçar e explicar de diferentes formas de como é que a gente chegou aonde a gente chegou, né, então na sua nos seus estudos e na sua comunicação, a pandemia é associada com essa degradação ambiental, ou seja, é uma coisa provocada por nós, certo ou não? É, completamente, eu sempre falo isso para os meus colegas cientistas, né, que, de fato, a divulgação científica cresceu muito nessa pandemia e por motivos de desespero mesmo, né, que está muito associado também à descreabilização da própria imprensa tradicional, o que é horrível, horrível, isso é horrível, e, em parte, os cientistas também experimentam isso, né, até por ataques institucionais, quando falam que a gente é vagabundo, maconheiro, baderneiro, balborde e coisas nesse sentido, mas a imprensa sofreu mais ainda, então, houve uma, assim, os divulgadores científicos acabaram se tornando boias nesse processo, só que fato que isso ficou muito preso ainda às questões ligadas à área da saúde humana, né, vamos dizer assim, e ok, óbvio, né, por motivos óbvios, mas a gente não pode deixar de lembrar que a pandemia de covid-19 é uma zoonose, né, ela é uma zoonose, a gente, nós estamos aqui, né, cumprindo distanciamento social, passando por crise econômica, com centenas de milhares de mortos, com milhões, se a gente for considerar o mundo todo, porque nós temos um problema de zoonose, que advém de uma desregulação ambiental, né, que é intensificada com a perda de ápio e diante dessa intensificação você estabelece uma ponte direta quando você interage de forma negativa e direta com a fauna, né, que é o caso. Então, nada disso teria acontecido se morcego, pangolim, ser humano, tivesse convivido durante décadas dentro do juventado, né, e para quem acha que a culpa, assim, que é um privilégio, vamos dizer, né, a união desses fatores todos dentro de um mercado chinês precisa conhecer melhor o Brasil, porque isso existe no Brasil inteiro, eu até brinco, assim, a gente publicou um artigo em 2013 sobre animais medicinais do Brasil, e aí eu em São Paulo uma vez dava uma entrevista para a rádio sobre isso, a mulher falou, em São Paulo, eu falei assim, você me dá 40 minutos e eu volto aqui com um derivado animal na sua frente, né, me dá 40 minutos no centro da cidade que eu volto tranquilamente, então, esses fatores estão aí, aliados ainda com o problema intenso que nós temos de desmatamento e que dentro do autoracionário político a gente não vê melhor, então, não tem como a gente desconectar isso, Paulina, sabe, costumo dizer, conservação, ela é, acima de tudo, política, ela pode ser a partidária e eu até acho que ela deve ser super partidária na verdade, né, que ela pode ser partidária, não é isso, mas o interessante é que todos os partidos abraçam essa causa e ela tem que ser um ponto central no debate, isso não acontece, a gente precisa reforçar isso para a população toda hora, nós estamos passando, neste momento, tudo que a gente está vivendo agora é um problema ambiental. exato, outro foco de atuação bastante importante em termos de comunicação que você atuou e infelizmente, né, porque o 2020 foi pesado, não basta uma pandemia, a gente teve o crescente desmatamento disparado, a chegada do desmatamento agora na Mata Atlântica, de volta, o retorno do desmatamento crescente na Mata Atlântica, o cerrado dilacerado, a Amazônia com um aumento brutal, e não bastasse tudo isso, a gente viveu o terror que foi os incêndios no Pantanal, né, de uma extensão, de uma agressividade, um fogo agressivo, e você estava aí também na linha de frente. Seguindo essa linha sistêmica, né, que a gente está falando de compreensão de que uma coisa leva a outra, a gente também, você considera dentro das suas linhas aí dos estudos que também a questão do desmatamento associado a uma crise climática, lógico que a ação humana, né, na questão de botar o fogo, mas para trazer o cenário que a gente teve, também teve essa questão? Olha, vamos lá, isso é um ponto muito importante do debate, falar sobre Pantanal, né, nós temos uma amostra, vamos dizer assim, muito baixa para a gente afirmar que o que aconteceu no Pantanal é fruto direto de mudanças climáticas, né, o que que é fato? As mudanças climáticas estão acontecendo, e o que que é fato também? É que no ritmo que está acontecendo, o que aconteceu, o que ocorreu agora, ano passado, no Pantanal, pode se tornar cada vez mais frequente, né, para a gente afirmar uma relação de causa, consequência, a gente precisaria de uma série histórica maior, né, que é o que a gente espera do fundo do coração que não aconteça, mas não adianta ter fé e não ter ação, né, para que de fato isso não aconteça, e isso está muito ligado a essa dinâmica. Agora, existem outras ações humanas, e várias outras ações humanas que explicam o que aconteceu no Pantanal, né, explica, por exemplo, o desmonte dos órgãos ambientais, o desmonte do prévio e fogo, né, a gente teve uma diminuição de mais de 50% do orçamento do prévio e fogo, que não é nem um órgão, né, é um conglomerado, né, de brigadistas do ICB-Bio, do IBAMA, civis, enfim, que são preparados para isso. A gente teve 34% a menos de multas ambientais aplicadas, né, numa indústria da multa que tem um pagamento de 5% só das atuações, então, uma indústria essa, né, precisa rever essa indústria, deve estar um pouco falida, e agora sim, ela... não está dando nada. exato, e ela entrou em falência agora, né, com 34% a menos das autuações, nem das multas, agora, né, das autuações ambientais. A gente está falando de uma relação direta entre um manejo incorreto e, muitas vezes, ilegal, né, da agropecuária causando esses desastres descontrolados. Claro que tem um componente climático que a gente espera que seja raro para o Pantanal, que foi agora o Rio Paraguai com, né, metade do nível que se esperava para o início da seca, do que seria o início da seca, né, que seria em julho, mas ele já estava menos da metade do que se esperava. Então, claro, todos esses componentes numa hora eles vão dando errado. o que a gente precisa passar para as pessoas é que não adianta a gente ficar atacando um lado só, sabe? Ah, o problema é X, o problema é Y. Não, o problema é uma rede imensa de fatores e a gente precisa atacar todos, atacar no sentido de resolvê-los, né? Mas o que acontece, Paulina, é uma guerra de narrativa, né? É sempre isso. Você fala é aquecimento global, aí alguém vem, o negacionista, vem, desmonta o discurso da maneira mais torta possível e acha que com isso invalidou todos os outros fatores. Ele não conseguiu invalidar nem aquele, mas aquela distorção faz com que todos os outros fatores sejam questionados, sabe? Sejam desfalificados. pegar o argumento como eu coloquei, né? Só que é de mudança climática, né? E invalidar justamente todos esses os que você acabou de narrar, que é uma total falta de uma política positiva, né? De dirimir, de acabar com isso, de resolver realmente o problema, né? De resolver as questões. E que fique claro, assim, embora nós tivéssemos, nós tenhamos tido, na verdade, relâmpagos, né? De boas práticas na política ambiental, em média, política ambiental sempre foi rechaçada, sempre foi algo que ficou ali na pauta exótica, sempre ficou algo que, sabe, estava marginalizado e à mercê da pauta econômica, como se as coisas fossem antagônicas e não são, né? Não são, e eu acho que falta essa percepção. A gente precisa mostrar para as pessoas que quem defende a pauta ambiental não é alguém que embarrera a economia, não. É alguém que está falando o seguinte, pessoal, acorda, este modelo aí que vocês estão sustentando, que vocês defendem, só está fazendo bem mesmo ali por uma meia dúzia de gapingados, a gente vai falar em termos percentuais, mas existem modelos mais, né? Menos impactantes e que são ainda mais lucrativos. A questão é que existe um lobby para fazer uma manutenção de um modelo que não se sustenta ecologicamente. então, mas as pessoas não, sabe, elas ainda faltam, na verdade, isso é um problema mais da construção do que a nossa própria formação acadêmica nos dá, que é a gente construir um palácio de conhecimento sobre o assunto, mas ainda falta construir uma ponte entre esse palácio e toda a cidade, e todo o reino, que são as pessoas que precisam entender isso, porque senão elas vão ficar defendendo os reis errados. Pois é, a gente está vivendo, bom, e só reforçando o que o Hugo acaba de falar, a gente já estreia, né, com uma agenda no Congresso e, gente, falar disso é falar de sustentabilidade, falar de meio ambiente, falar sobre pandemia, falar sobre as relações, é falar, como o Hugo falou, aqui, é falar também de política, então, só mais uma vez reforçando, a gente vai ter mais um espaço aqui no Voz do Planeta para falar sobre isso, mas a gente estreia 2021 com um Congresso com uma agenda completamente assustadora, onde voltam à pauta coisas que parecem que, para você, ouvinte, está muito distante, mas tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, como a questão de agrotóxico, a questão da mineração em território indígena, que são os territórios onde mais guardam biodiversidade neste país, o avanço nesses territórios conservados, enfim, é uma série, ela saiu essa semana, ainda estou meio atordoada com essa agenda do mal, a gente está fazendo bastante trabalho para poder explicar para a população que isso tem a ver com a sua vida, né? E que advém dessa... o que eu falo, a maior derrota política que o progressismo sofreu foi a seleção do Arthur Lira, uma derrota acachapante, para a agenda ambiental é de extrema preocupação, a última vez que o Arthur Lira, por exemplo, se posicionou dentro da pauta ambiental foi para defender o projeto de anistia e grilagem, só que isso não foi para voto, porque o Rodrigo Maia, dentre todos os defeitos, aí você que está nos ouvindo escolha um e insira, mas ele barrou esse projeto. Hoje é o Arthur Lira que escolhe o que se vota ou não, dentro de um centrão que foi comprado com 3 bilhões de reais em emenda parlamentar e está muito disposto obviamente a votar no que for favorável as propostas do executivo que são essas mesmo, isso no licenciamento ambiental, exploração de minério em terra indígena, anistia, a grilagem, você tem uma uma penca de situações que estão aí de fato sob ameaça. Teremos dois anos extremamente desafiadores e torcer para que sejam só dois anos. E torcer para que sejam só dois anos, exatamente, Hugo. Torcer não, agir. a gente é, torcer a gente já está fazendo isso faz bastante tempo, agora é realmente da ação. Voltando à questão, voltando à pandemia, já estamos quase encerrando, foi realmente muito bom, você é bom de papo, eu também, a gente fala para caramba, eu ia ficar tipo podcast eterno, sem fim, mas só voltando aqui para a questão da pandemia, o momento atual, a gente está gravando em fevereiro de 2021, essa história, Manaus completamente fora do controle, já chega a Roraima também já fora do controle, Acre, não sei agora no estado do Pará, mas enfim, chegou na Amazônia e chegou num grau onde a gente sabe já que tem até uma nova cepa que está se distribuindo e se espalhando pelo Brasil e pelo mundo. hoje o painel que a gente vive com relação à pandemia barra se é que existe alguma organização com relação à vacinação e as novas, e os novos estudos com relação a essas novas cepas e um contra-golpe contra elas, né, como é que a gente está nesse momento, Hugo? Olha, bom, vou falar da base da base da base da base estou lá no chão com relação a esse tipo de conhecimento que eu não sou da área da saúde, mas faço parte do Observatório Covid como alguém que está ali para entender as grandes referências sobre o assunto e poder passar isso para a população de alguma forma. Isso, aproveita, conta só rapidinho antes o que é o Observatório Covid, bem lembrado. Perfeito, Observatório Covid BR, Observatório Covid de 19 BR é um grupo de especialistas das mais diversas áreas, claro, a maioria deles ligadas à área da saúde, tem infectologistas, tem estatísticos, tem físicos teóricos na área de epidemiologia, tem epidemiologistas, muitos médicos, tem economista, tem divulgadores, né, jornalistas, então, é uma turma bem numerosa, mais que trabalha realmente, não é só um grupo de WhatsApp, não, o pessoal trabalha bastante lá e com grandes referências das melhores universidades do país para poder analisar os dados da melhor forma, né, fazer um compilado de artigos e entender, inclusive, diante do caos, o que está acontecendo. Então, muitas análises, assim como o análise de Covid-19 também, são pioneiras nesses grupos, antes mesmo do que o próprio ministério ou outras instituições. Faço parte do observatório, né, como um divulgador. Então, assim, sobre as variantes, o que nós temos, tá? Nós temos BCP-17, P1, enfim, que estão chamando de variantes, né, britânica, sul-africana, brasileira, a brasileira do caos, a P1. O que que isso quer dizer? Primeiro, o que a gente precisa mostrar para as pessoas? Vírus sofre mutações todo o tempo, isso é, da inerência da evolução do vírus, né? Isso não quer dizer que, para o caso do coronavírus, eles vão escapar do nosso sistema imunológico, assim, muito fácil. É o caso da AIDS, por exemplo, ou da AIDS, perdão, do HIV, né, o vírus do HIV. Esse sim, tem uma altíssima capacidade de mutação e escapa facilmente do sistema imunológico. Não é o caso do coronavírus. Embora seja um vírus, né, ele tem uma capacidade de mutação muito menor, mas ele muta. Uma hora, a quantidade de mutações é tão relevante, vou falar de uma forma bem, né, bem simplificada, tão relevante, que o nosso sistema imunológico passa a não reconhecer aquele vírus mais. Porque a interação entre o sistema imune e o vírus, ela é muito específica, né, na maioria dos casos, é o reconhecimento da proteína spike, que é aquele espinhozinho do coronavírus, que a gente vê no desenho dele, né. Então, quando há uma mudança, o nosso sistema imunológico para de reconhecer. Parece ser, aliás, parece não, é o caso, é o caso dessas variantes. Nosso sistema imunológico não está reconhecendo com tanta eficácia, né, essas variantes. Isso é péssimo, porque aumenta o índice de reinfecção e, no caso dessas variantes, elas têm algo em comum. Elas não são necessariamente mais letais, mas elas são mais contagiosas, né, porque a seleção natural, inclusive o vírus, um excelente modelo para estudar a evolução, a seleção natural, a pressão seletiva sobre esses vírus é o quê? É escapar da humanidade, né, então o que a gente tem que fazer? Diminuir a circulação do vírus. Por quê? Caso uma mutação ocorra, e ela vai ocorrer, né, esse vírus não tem para onde ir. Ele não vai te encontrar, entende, Paulina? Então, eu preciso diminuir isso. De que forma? Distanciamento social e vacinação, porque senão, se eu não tiver vacinação ou vacinando pouco, como é o nosso caso ainda, sem distanciamento social, como definitivamente é o nosso caso, a mutação que ocorre aqui em mim vai chegar em você, entende? E aí, e vai chegar em outra pessoa, e aí, palmas para Darwin nessa hora, porque vai ser isso que vai acontecer, se ela só natural vai selecionar, olha, parabéns para você, senhor vírus, você conseguiu fazer uma mutação e chegou em muita gente. Então, qual é a boa notícia por enquanto? As vacinas, as vacinas, tudo mostra, ainda faltam muitos testes sobre isso, mas há uma tranquilidade em relação à capacidade de imunização das vacinas sobre essa variante, porque a imunização por vacina é mais forte do que a imunização pela primeira infecção, ela é mais ampla, vamos dizer assim, é a melhor palavra, ela chega no sistema imunológico e fala assim, ei, acorda aí, chegou o COVID, acorda, na primeira infecção, ele é pego de surpresa, né? O vírus já está lá e a gente está na hora que acorda, já tem um, a festa acontecendo, ele não consegue dar conta. Então, só que, se a gente continuar nesse ritmo, Paulina, a gente vai ter um escape de imunidade. Por quê? Isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer, isso é um fato. Agora, a gente espera que isso ocorra em anos, porque a tendência é que nós tenhamos campanhas de vacinação contra a COVID ao longo de anos, tá? É que nem gripe isso, entendeu? Que nem gripe. Só que, no caso, o grupo influenza tem uma capacidade maior até de mutação. Então, só que assim, se a gente tiver escape de imunidade de vacina agora ou nos próximos meses, antes de atingir uma imunidade coletiva, Paulina, a gente está muito perdido. Entende? Então, é isso que a gente precisa mostrar para as pessoas. Não, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, enquanto... algo simples, só repetindo e reforçando você que está ouvindo, é não aglomerar, distanciamento social, usar máscara, ou como a Natália perdeu aí, viralizou, porque a moça fala um palavrão, mas é isso, né? Usa a porra da máscara. Usa a porra da máscara. Olha, eu conheço a Natália há um tempo, eu até brinquei, falei, olha, demorou, viu? Você se segurou muito. Você se segurou muito bem, assim, uma hora explode, tudo bem. Mas é isso aí. Bom, para a gente finalizar, são só mais dois pontos. O que é algo que a gente, agora, ao longo de 2021, vamos colocar, vamos trazer sempre no término das entrevistas, que é você apontar, não vou pedir, eu vou pedir um otimismo responsável, porque é o que a gente pode fazer, ou que a gente está aqui por isso, afinal, continuamos falando por conta disso, porque a gente acredita que pode fazer alguma coisa. Então, qual que seria a sua mensagem de otimismo responsável para esse 2021? e depois, quem que você gostaria de ouvir aqui no Vozes do Planeta? A gente vai começar a fazer uma corrente de indicações entre convidados e convidadas. Olha, vamos lá. Se eu não tivesse, se eu não carregasse em mim um otimismo, eu não faria o que eu faço. Mas, como cético que sou e muito apegado aos fatos que sou, o meu otimismo também é apegado aos fatos. a ciência já foi ameaçada durante várias vezes desde a sua curta história. Em todas elas, todas elas, a ciência venceu, o negacionismo. Claro, que ela também foi utilizada para fins torpes, mas a resolução deste uso torpe também foi via ciência. A ciência erra e quem mostra o acerto é a própria ciência. Então, eu confio na história e confio na capacidade humana em analisar e resolver os seus problemas a partir deste instrumento incrível que é o método científico, sem desconectar da humanidade, sem desconectar da compaixão, do acolhimento. E eu acho que a gente está precisando muito disso. A gente precisa acolher mais o outro, a gente precisa entender mais o outro e a gente está passando por um processo que a gente não pode de forma alguma ficar calado. E a gente precisa agir nesse fato. Então, lá na frente, e eu estou falando de um espaço de tempo que eu... Estaremos todos vivos? A gente vai olhar para trás e falar assim, poxa vida, a gente participou dessa história, a gente fez o que pôde fazer e que bom que hoje a gente pode estar aqui e as pessoas com essa consciência. E não tenho dúvida, pessoal, a história vai dizer quem acertou e quem errou nessa pandemia, pode ter certeza. E durmo, sim, com muitas dores porque perdi pessoas queridas, mas em relação a isso, durmo com a consciência tranquila, tenho certeza que todos que nos ouvem aqui também, sem dúvida. Muito bom. E quem você gostaria de ouvir aqui? Quem que a gente pode convidar, Hugo? Posso fazer um jabá? Claro! Óbvio, estamos aqui para isso, o podcast é nosso. Vou fazer um jabá, mas é um jabá muito justificável. Eu não vou indicar somente ela, vou indicar um grupo que eu acho que seria interessante ter pelo menos duas das quatro, ou quem sabe até as quatro, mulheres que junto com você vão compor um time lindo, incrível, sensacional para falar de conservação envolvendo o acolhimento e comunidade. Eu vou indicar a Chalana Esperança, que é um grupo de quatro mulheres, biólogas, que se juntaram de forma completamente aleatória e maluca no meio dos incêndios do Pantanal e estão lá até hoje fazendo um trabalho lindo. Eu digo que é jabá porque uma delas é minha companheira Cecília Lecarião, coordenadora do Pantano de Noronha também, trabalha lá em Noronha. Mas seria lindo ver vocês, ou vocês três junto com a Luciana, ou vocês cinco, seria uma coisa nossa, incrível. Já topado, então. E hoje, então, no início desses trabalhos de 2021 do Vozes do Planeta, a gente teve o prazer de ouvir Hugo Fernandes, meu companheiro de podcast, um podcaster, e queria te agradecer muito, 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 muito pela conversa e estamos aí abertos para a próxima oportunidade. Valeu, Hugo. Eu que agradeço esse espaço incrível, Paulina, coisa boa, vamos estreitar mais e como eu sei que eu e você falamos muito pouquinho, a gente pode dividir isso em drops, quando eu quiser que eu volte, eu volto aqui com o maior prazer. Show! Vozes do Planeta com Paulina Chamorro. e aí com o maior prazer